Embora tudo seja corrida, correr fora de estrada é muito diferente de correr no asfalto. Correr na estrada significa quase sempre uma corrida plana e curta, mas no trail running os trilhos estão sempre cheios de obstáculos inesperados. Para enfrentar as características muito próprias desta modalidade, principalmente a duração mais longa e os desníveis muito intensos, é necessário treinar não só a parte física, mas também a vertente psicológica. Uma das principais diferenças no treino para trail running é que é necessário treinar não só mais quilómetros, como também o desnível, ou seja, as subidas e as descidas. Há ainda que fortalecer o corpo, em especial as pernas e a zona abdominal, e saber gerir a alimentação e o despenho de energia ao longo da prova. Para que a vossa experiência no trail running seja para aproveitar e repetir vezes sem conta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto